meditação sobre o livro de salmos capítulo 133 se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte que alegria me encontrar mais uma vez contigo nesse momento devocional para juntos meditarmos acerca da palavra de Deus além das orações que fazemos aqui diariamente também temos esse tempo de devoção meditação na palavra de maneira que a sua relação com Deus fica completa você ora se expressa a Deus e ouve a palavra dele quero encorajá-lo a exercitar esses fundamentos de fé diariamente com a sua família em espaços ainda maiores de tempo com mais pessoas esses são estímulos para sua fé mas você pode exercer isso aí diariamente em muitos lugares de modo a crescer a estatura em graça em conhecimento de Deus em aprender em se exercitar em ouvir a voz dele em discernir os caminhos em receber instruções em interceder clamar suplicar e hoje vamos meditar sobre um outro fundamento que eu sugiro que você adote exercite preserve persiga persista nele que é e vivermos em uma união o livro de salmos desse capítulo curto fala que viver em união quando os irmãos vivem como uma família em comunhão perseguem a unidade partilham o pão sofrem choram juntos se alegram juntos perseveram juntos se afiam juntos se confrontam com sabedoria maturidade e temor não não para destruir mas para aperfeiçoamento quando um cede quando um considera o outro maior em honra quando criamos ambientes onde exercitamos mandamentos mútuos recíprocos isso é bom e agradável diante de Deus há como a união como a unidade como a vida em comunhão agrada o nosso Deus porque isso manifesta o corpo dele e Jesus disse que quando nós fôssemos um mundo creria que Deus o enviou portanto é poderosa a comunhão a união dos santos e aí o salmista compara essa união a unção que é derramada sobre a cabeça do sacerdote de arão que descia por sua barba e até a bainha das suas vestes e ele fala ainda que isso é tão revigorante isso traz um frescor um refrigério uma vida um ânimo como o orvalho do Monte Hermon que descia sobre os montes de Sião e ali nesse ambiente de comunhão com essa unidade que possui esse poder ter essa unção esse vigor nesse ambiente Deus ordena a sua bênção ou seja vem a unção e dá a vida para sempre o orvalho que vem do Monte Hermon e desce sobre os montes de Sião ali o Senhor pronuncia a sua bênção sua vida ele se revela ele instrui ele guia ele coordena ele orienta ele faz prosperar e também ele traz vida vida eterna porque a gente se faz um com Cristo na nossa comunhão também Jesus habita nesses ambientes meu irmão minha irmã muitas coisas vão cooperar para que nós não vivamos em união aliás em tempos onde o culto presencial foi prejudicado pelas medidas restritivas impostas em diferentes cidades estados e muitas nações por conta da pandemia e aí o que nos salvou e foi um grande recurso tecnologia foram os cultos remotos online nos afastaram da comunhão mas é verdade que temos alternativas e como preservar essa comunhão de maneira segura e à medida que essas restrições vão caindo e a vida vai entre aspas voltando ao normal que você não seja um daqueles que abandona a congregação como é o hábito de muitos que você não se frustre não desanime mas que você persevere e receba essa saúde espiritual esse vigor essa unção essa benção que existe no nosso ajuntamento Deus te abençoe eu quero te encorajar você meu irmão você minha irmã jovem adolescente adulto sua família sua igreja a se reunirem assim que possível a não abandonarem a comunhão dos crentes ao ajuntamento dos santos a vida congregacional a comunhão nos grupos pequenos ao estudar a palavra de de Deus ao orar juntos há exercícios de fé que só conseguem ser exercitados no presencial no físico as ferramentas de tecnologia e olha que nós somos uma organização de tecnologia voltada para o reino e eu te digo isso eu entendo o valor a importância com estratégica são essas ferramentas quanto podemos valer disso para resolver uma porção de assuntos para facilitar o cumprimento da nossa missão para alcançar mais pessoas mas o exercício da comunhão precisa ser presencial não abra mão disso quando não puder acessa seu culto pela ferramenta e tecnologia que a sua igreja adotar mas tão logo seja possível assim que você estiver imunizado imunizada se esse for o caso se você for tomar a sua vacina assim que vou ver as condições que as autoridades de saúde sanitárias do seu estado do seu município liberarem vá congregar respeite as regras fáceis com segurança mas não abra mão da comunhão porque é bom e agradável isso traz prazer ao coração de deus e ali ele pronuncia a sua bênção e dá a vida para sempre deus te abençoe meu irmão deus te abençoe minha irmã e aí 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 Obrigado.